Na segunda etapa das configurações iniciais do Zoho One, nós adicionamos os aplicativos, ok? Então você pode selecionar os aplicativos que vocês vão iniciar para a gestão aí da organização. Então eu vou colocar aqui o Zoho CRM, gestão de vendas, o Zoho Desk para Help Desk, o Projects, o Zoho Meio para a gente criar as contas de e-mails, por enquanto apenas esse, e Sales IQ, que é o monitoramento do site, em conjunto com o chat, né? Vamos adicionar os aplicativos clicando no botão, e pronto. Aí ele adiciona os aplicativos e percebe que todos os aplicativos que obtêm um sinal vermelho, de exclamação, eles precisam de algumas ações. Então essas ações é de configurações para o funcionamento do aplicativo. Vamos para a próxima etapa e você consegue acompanhar no nosso canal as configurações aí desses aplicativos. Clicando em próximo... Clicando em próximo... Clicando em próximo...